Bora pra o sorteio das skins que a Riot mandou. São skins da Dianinha. Eu pedi nos comentários de ontem pra vocês me darem ideias. E no final, o mais fácil, todo mundo falou, é pelo Insta, tá? Porque você pega os comentários e faz um sorteio único. Além disso, temos a skin da Jinx e temos a skin da MF, que tá chegando aqui. E separei também uma parada de Soul Fighters, New Skins, Game New Mod, aqui que a gente liberou. E o Pet Preview, né, 4.2, pra gente dar uma olhada. Então, novidades aí que tá rolando no Idrift. Eu ainda não assisti, vou assistir junto com vocês. Mas, primeiramente, vem comigo, vamos ver essas skins. Eu sou o Zeg, seja bem-vindo à evolução. Beleza, como que vai funcionar o sorteio das skins da Riot? Primeira coisa, deixa eu abrir o e-mail aqui pra vocês lerem. Cada influenciador vai ter 10 skins. Assim que o vencedor dos sorteios forem decididos, o influenciador responsável tem que solicitar o Riot ID de cada um e preencher o formulário. Ou seja, eu preciso do Riot ID. Zeg, o que é o Riot ID? Você entra no seu jogo, vai lá em cima, no seu perfil, e lá tá mostrando lá, sei lá, Zeg, hashtag, live. Beleza, esse é o seu Riot ID. Copia certinho e vai botar no comentário, tá bom? Zeg, no comentário da onde? Vamos fazer o seguinte, nós vamos lá no Instagram, Instagram, porque é o mais fácil. Tem site que pega os comentários, tá? Isso facilita a vida. Eu vou postar uma foto, a última foto tá aqui, tá da SBE. Na verdade, só tem seis comentários dessa foto da SBE aqui. Ah não, eu tenho que postar uma outra foto, porque se eu postar essa foto da SBE aqui, eu não consigo marcar a academia de Piltover. Eu vou postar uma foto nova, depois dessa foto da SBE aqui, exatamente ao meio dia, que é quando vai lançar o vídeo. Vocês vão lá no Insta, Gabriel Zeg, facinho. Tem três mensagens aqui, as mensagens sobre a parada da SBE também, tá? Eu ainda não respondi ninguém, da galera que tá entrando com a ideia de desenvolver o site, vai ficar legal. E aí, vocês clica na foto e comenta, cara. Só comenta o que que você vai comentar. Você vai comentar assim, ó. Seu Riot ID, que é o seu nick com a hashtag bonitinho, e vai comentar hashtag academia de Piltover. Cara, eu vou deixar no link da descrição escrito hashtag academia de Piltover. Comenta isso, beleza? Então você tem que ter dois comentários. Dois comentários não, um comentário só. Você vai valer um por pessoa. Não foda minha foto não, pelo amor de Deus. Quanto mais você colocar comentário, vai ficar difícil. Um comentário por pessoa, por conta, um comentário só, com duas coisas escritas. Seu nick com o Riot ID. Então não é só seu nick, é seu nick com a hashtag, tem que estar certinho. E embaixo, hashtag academia de Piltover. Só isso. Bonitinho. Tá fácil? Beleza? Assim que acabar, amanhã, 12 horas, eu faço esse sorteio. Posso fazer até gravando aqui no vídeo de amanhã, 12 horas. Ou olha lá no Instagram, que no Instagram mesmo eu mostro lá no eStory rapidinho o sorteio pra vocês. Fechou? Não entendeu? Volta o vídeo e assiste de novo. Bora que bora. Primeira coisa que nós temos aqui é o videozinho da Jinx, né? A Jinx gatinha e a MF coelhinha que vão estar chegando aí no evento. Parece que este evento aqui vai ser o melhor gato que tem pra quem quer completar as skins, tá? Tem que chegar pra gente testar, a gente vai testar aqui. No último nós demos uma mega sorte, será que nesse nós vamos dar sorte também? E a gente também deu sorte no último aí que eu vi nos comentários, hein? Eu acho que na verdade a galera dos comentários tá mentindo, porque é muito sortuda a galera dos comentários, não tem como. MF coelhinha eu gostei bastante, a Jinx gatinha eu não gostei muito não. Achei essa MF coelhinha bem legal. Quero comprá-la, quero comprá-la. Quero ganhá-la, na verdade. Comprá-la não, quero ganhar. Bem legal, velho. Essa é a primeira parte do evento então. E a segunda parte aqui que mais me interessou, o patch a gente já viu ontem o que vai rolar, tá? Ali só tem o extra dele. Mas esses Soul Fighters aqui me interessou bastante que é um evento novo, tá? Eu não sei se é aqui no Brasil, já acho que não é. Na hora que eles mostram essas coisas na tela aí eu já falo, uxi. Mas tem seis exclusivas skins. Opa, já estamos vendo aqui é um Inhaço ou Inhone? Tá. Um novo modo na Wide Rift. Mais detalhes vão chegar mais pra frente, ok? Primeiramente as novas skins. Então temos um Draven, temos... É um Inhone ou Inhaço? Eu acho que é um Inhone ali. Triste. Akali de novo? Akali também tem skin, né, velho? Meu irmão do céu. Eu achei que era a Sony isso aqui. E... Cara, é... Pera aí! É igual eu assisti filme legendado, cara. Não dá pra me ler a legenda e ver o jogo, não. New Metagame, Wide Rift. Legal, legal. É meio que o... Será que tem alguma coisa com o Projeto Z? Eles falando do jogo de luta e vão fazer um joguinho... Um mini joguinho aqui que você nem pode jogar, mas é um evento? Legal. Com seis exclusivas skins. Nila. É a Nila. Legal. Vamos fazer aí o react da Nila, como jogar com ela, né, velho? Depois. Legal. Depois Irelia. Que skin louca, velho. Meu irmão. Que skin maluca. Adorei. Adorei. Na moral. Quero ver mais essa skin. É Niasso, Niasso mesmo. Não é um Niasso. Skin exclusiva do Niasso. Massa. Vamos jogar com ele. Shinzau. Caraca, olha esse skin do Shin. Meu irmão. Que skin massa. Draven é o mais aparente, que é normal, né? E... Especial Edition tem um cachorro. Legal, legal. Bacana. Muito massa. Cadê a Akali, velho? Akali, não. Desculpa. A Irelia. Caraca, a Irelia ficou muito boa. Muito boa. Gostei muito dela. A melhor experiência do mundo. A perspectiva do Draven e do Yasso. O evento assimilado do Star Guardian. Legal. Vai criar uns minigames de luta. É, eu imaginei. Mas deve ter alguma coisa a ver com o Projeto Z, né? Esse projeto parece... Peraí. Ah, eu achei que era... Achei que era... Marina. Caraca, é um V1. Versus Player aqui com skin dentro de uma arena. É tipo um V1 do Odd Rift que já teve, né? Agora numa arena diferente. Legal. Legal. Bacana. Gostei. Achei interessante, hein? Interessante. X1, gaço. X1, lixo. Ah, ele até fez. Não é o negócio. Ah, aqui, ó. Olha como é que é a arena. Que massa. Caraca, será que vai dar pra jogar mais de um X1? Oh, legal, hein? Legal. Legal, hein? Gostei. Caraca. Fiquei feliz. Fiquei feliz agora. Tem tempo que a Riot não me empolga com as coisas. Gostei do estilo das skins. Muito, principalmente da Irelia. Meu irmão, na hora que mostrou a Irelia ali, eu falei... Caraca, o quê? Olha isso. Achei que era a Akali na primeira parte. Na hora que eu vi que a Irelia... Deu até vontade de jogar com ela já. Gostei demais. O Yasuo, gostei demais também. Até achei que era o Ione. Eu falei... Será que é o Ione? Sempre que é legal as skins do Ione. Gostei demais. Nossa. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Surpreendeu. Aqui é os comentários do vídeo de ontem, tá? Que eu tava lendo aqui antes de começar o vídeo. É... E aqui tem algumas coisinhas, né? Não sei o que ele passou aqui nesse vídeo. Na verdade, não assisti. Sobre o patch que vai vir, né? Então... Buffs do Champions. Nós já vimos tudo isso ontem, né? Vou até botar um e-mail aqui. O Atrox. Ok. Acho que tem algum teste. A Kamili na Jungle. Perfeito. Não mudou muita coisa. A Fiora. Esse aqui mudou muita coisa, tá? Presta atenção aqui que vai mudar muita coisa isso aqui. Da Fiora. Vai ser bem chato isso aí. A... Nunuzada. Muita gente falou... Nunuzada também deve ficar muito forte. Muita gente falou que a Fiora não precisava de buff. E eu até concordo, tá? É... É... É que ela tomou um nerf no quebra-caças. Mas ela também não precisava de quebra-caças, não. Trabalha muito bem. Ziggs aqui entrou aí no jogo. Beleza, tá? Pra quem não viu ontem. Ele entra no jogo muito massa. Champion nerf de acabaram com o Ramos, na minha opinião. Ficou uma bosta o Ramos. O Swain ficou balanceado, tá? Ele tava bem, bem forte. Bem absurdo. Cara, o Chelsea faz um vídeo muito bom, né, velho? Parabéns pra ele, velho. Na moral, ele tem paciência de fazer um por um. Não teria, não, viu? A Ash aqui... É... Eu achei que acabou com ela do suporte, mas tem que testar ainda. O Fizz entra no jogo um pouquinho melhor. Eu gosto. O Olaf também ficou friendly. A Tristana vira mais a DC, menos top lane. É a mesma coisa da Vayne. Perfeito. As mudanças nos itens aqui. Acho que ele testou o quebra-caças, cara. Que eu tinha visto aqui. Que... Ah, não testou, não. Eu queria ver o teste do quebra-caças, que foi o que mais tomou nerf, né? Nada muito interessante aqui, não. Porque a gente já tinha visto tudo. Cara, pra finalizar, lembrando, não é na foto da SBA. Talvez seja a próxima foto. Se eu bobi, eu posto alguma coisa da SBA também aqui. Alguma novidade, alguma coisa legal. Então vai ser a próxima foto depois da SBA aqui que vai entrar. Vai estar com as hashtags que você tem que copiar. Eu vou explicar lá no comentário da foto aqui embaixo. Aqui do lado eu explico de bonitinho o que você tem que fazer. Vai, copia, põe o seu Riot D. Certo. Pelo amor de Deus. Beleza? Um comentário pra pessoa. Não esquece. Dez skins. Oito skins, na verdade, né? Porque são dez que eu tenho pra sortear. Duas eu vou trazer pra SBA e oito aqui pro canal. Então eu quedo por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou! Fui! Tchau! Tchau!